Na Audi, a sigla S é reconhecida por estar associada às versões desportivas. Já a sigla S1 é habitualmente reconhecida pelo Audi de rally que víamos no extinto grupo B dos anos 80. Foi nesse mesmo Audi que foi estreado o sistema de tração integral 4 e que se veio mostrar fundamental no mundo dos rallies desde então. Este S1 tem todo esse ADN encaixado na pequena carcaça do citadino A1. No exterior o S1 tem um ar distinto do A1 com emblemas a dizer S1 na frente e na traseira. Tem também umas bonitas jantes de 18 polegadas, um spoiler traseiro e 4 saídas de escape que tem voz grossa. No interior o que tem estes bancos desportivos em pele, um volante com a base direita que também tem uma excelente pega e uma caixa manual de 6 velocidades. O melhor acho que já chega de conversa, vamos ver a dar uma voltinha. O motor é um 2.0 TFSI com 231 cavalos e 370 Nm de binário e é responsável por levar este S1 do 0 ao 100 em 5.9 segundos e uma velocidade máxima de 250 km por hora. A nível de consumos, vou só abordar levemente o tema. A Audi anuncia 7.1 litros ao 100, mas eu nunca baixei dos 9 ao 10. Portanto, em autostrada a 120 km por hora em sexta velocidade roda-se mais ou menos a 3.000 rotações por minuto e faz um instantâneo de cerca de 5 a 6 litros ao 100. Portanto, eu acho que por si só, talvez aí nessas condições faça o que as médias anunciam. Assim que se acelera um pouquinho, por pouco que seja, as médias vão logo embora. Nem vale a pena. A posição de condução deste S1 não é perfeita. Aliás, está bem longe disso. O banco não alinha bem com o volante e os pedais estão muito puxados para a direita. Aliás, o encosto do pé esquerdo é muito alto. Portanto, eu acho que isto tudo se deve ao facto de se meter aqui um motor de 2 litros, uma tração integral debaixo de mim. Quer dizer, isto é um A1, não é propriamente muito grande. Portanto, há alguma coisa que tem que ser sacrificada. O preço deste S1 Sportback começa nos 40 mil euros, o que é muito passado por um A1. Mesmo com 231 cavalos e tração integral. Para pôr as coisas em perspectiva, um Renault Clio RS 220 custa apenas 30 mil euros, mas tem menos 11 cavalos e menos 100 Nm de binário, o que é muito. O RS 200 também é menos dramático nas sensações e tem muito mais perdas de tração e uma qualidade inferior. Mesmo um Mini Cooper, John Cooper Works, com os mesmos 231 cavalos, tem apenas 320 Nm de binário e faz mais de 6 segundos de 0 ao 100. Também é verdade que custa menos 5 mil euros do que este S1. Mas dá que pensar. Agora, conduir este diabo é do caralho. O carro é vivo, está bem calçado, tem estabilidade suficiente para a potência que debita, a direcção é muito comunicativa e tem um excelente peso. É muito direta e percebe-se perfeitamente o que é que confide as rodas dianteiras. O sistema 4 é preferencialmente tração dianteira e apenas envia potência para o eixo traseiro em casos de perda de tração. É particularmente útil na neve ou em fora de estrada. No Alcatrão, nunca mudei perda de tração. Aqui fora dela, a passagem da potência para o eixo traseiro é absolutamente imperceptível e todas as transições são feitas de maneira absolutamente genial. Isto é um autêntico minicarro de carro ali, impressionante. Este sistema 4 é qualquer coisa. Tem muita tração, mesmo quando ele desliza aqui um bocadinho, é impressionante. É impressionante a dinâmica desta tração integral neste carrinho tão pequenino. Impressionante. Conclusão. No final de contas, eu acho que as coisas positivas superam as coisas negativas deste S1 e com este nível de prestações, eu arrisco-me a dizer que este S1 é o rei dos superminis. Non-no-no-no. Não-no-no. Obrigado.